Olá, bom dia! Mais uma vez é um prazer estar em sua companhia. Seja muito bem-vindo. E a partir de agora, você acompanha os destaques do Brasil e do mundo. E olha só, a gente começa falando de economia. O Brasil foi responsável por metade de todo o produto interno bruto da América do Sul em 2021, de acordo com dados do Banco Mundial. No ano passado, o Brasil manteve a liderança na América do Sul e foi responsável por 50% da atividade econômica da região. Segundo dados do Banco Mundial, o país ocupa a posição desde a década de 1970, com ampla diferença em relação ao segundo colocado. A Argentina, que aparece em seguida no ranking, foi responsável por 15,3% do PIB da região em 2021. O Brasil já teve níveis maiores de participação em relação aos países vizinhos. Em 1995, 55,55% de todo o PIB sul-americano era brasileiro. Em 2015, era 53,7%. E em 2020, foi de 51,8%. Para especialistas, o resultado reflete uma capacidade brasileira de aproveitar melhor as potencialidades do país. Mas não significa que a economia não passe por problemas e não demande reformas para melhorar o seu desempenho. E olha só, procura-se caminhoneiro para trabalhar nos Estados Unidos. Isso mesmo, a categoria enfrenta a escassez de mão de obra qualificada no país. E com isso, o governo americano passou a facilitar a entrada desses trabalhadores. Ser caminhoneiro no Brasil não é nada fácil. Este site de vagas revela que os salários para a função variam entre R$ 1.515 e R$ 2.029,00 para longas horas de estrada longe da família. Agora, imagine exercer a mesma profissão nos Estados Unidos, com ganhos de R$ 6.000 por mês, o equivalente a R$ 30.000. É claro que a profissão por lá também tem seus desafios, especialmente em começo de carreira, como conta Paulo Brum, profissional da área em solo americano, há sete anos. No começo, eu tive que ganhar bem pouco, eu ganhava R$ 1.500,00, R$ 1.700,00, às vezes R$ 1.300,00, porque eram tipo essas empresas, né? Empresas que te contratam e aí elas te pagam pouco, você não tem experiência, você tem que se submeter. Porque as empresas, elas fazem muitas exigências, te empurram qualquer tipo de carga e você não pode rejeitar porque você está precisando no começo. Mas hoje, Paulo tem o próprio caminhão e com ele acumula ganhos de aproximadamente 10 mil dólares por mês, cerca de 50 mil reais. Valor que dá ao caminhoneiro, à esposa e aos dois filhos, qualidade de vida morando na Flórida. Uma casa, tudo que eu tenho dentro, né? Assim, por um preço cômodo, né? Que é a questão do preço. E o conforto, uma casa com ar-condicionado rodando 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? E assim, você poder sair na rua ou você poder parar o carro na porta da sua casa e eu conversar com você três horas e ninguém vai me incomodar, né? E isso é uma qualidade de vida. E agora, essa oportunidade se estende a outros brasileiros como Paulo, porque o governo americano passou a facilitar a entrada de caminhoneiros no país que enfrenta escassez de mão de obra. O Departamento do Trabalho e o Departamento da Segurança Interna dos Estados Unidos liberaram 35 mil vistos H2B para trabalhadores temporários. Uma permissão válida por três anos para os profissionais da categoria e a família, desde que os filhos sejam menores de 21 anos. O prazo para entrada com processo desse tipo de visto termina em 30 de setembro. Para quem tem interesse, é uma das quase 100 mil vagas disponíveis para caminhoneiro no país, de acordo com dados da Associação Local dos Caminhoneiros. E além da experiência em rodagem, o candidato precisa falar inglês. Mas, segundo o advogado licenciado nos Estados Unidos, Alexandre Piquet, outra exigência é ainda mais importante. E o processo dos caminhoneiros é um processo de visto temporário que precisa de uma feta de trabalho de uma empresa americana. Esta é uma das empresas americanas de recrutamento de caminhoneiros. Entre os anúncios divulgados por ela, pedidos urgentes de motoristas para atuarem principalmente no transporte de itens perecíveis na indústria de alimentos. Uma das áreas que mais tem enfrentado falta de profissionais do ramo. Porque além da longa jornada, muitas vezes esses caminhoneiros precisam descarregar os veículos. Como acontecia com Paulo, que concorda que a tarefa é árdua. Mas para quem está no Brasil e quer começar uma vida nova lá fora, segundo ele, é uma grande chance. Para tentar uma nova memória, sim. Com certeza. Foi o que passou comigo. É essencial e imprescindível que essa pessoa, esse aplicante para o visto, procure ajuda de um profissional capacitado na área do direito imigratório especificamente. Porque são vários trâmites que vão ser necessários até que então este candidato ou candidata tenha o visto no passaporte para poder vir para os Estados Unidos e começar a trabalhar legalmente. E a gente muda de assunto agora e fala de meio ambiente. O projeto Baleia Jubarte realizou sua primeira expedição no Rio de Janeiro. E o objetivo é observar o comportamento dessa espécie de mamífero durante a migração. O local a 20 quilômetros de distância do Pão de Açúcar, no meio do oceano, foi palco de mais um encontro entre pesquisadores e a Baleia Jubarte, um dos mais magníficos mamíferos da vida marinha. A atividade fez parte da primeira expedição do projeto pela região sudeste. Há 36 anos, a iniciativa acompanha o crescimento desses animais em águas brasileiras e viu o número da espécie saltar, de 1.500 para mais de 25 mil nesse período. Em média, oito baleias estão sendo encontradas pelos pesquisadores todos os dias, um fato que chama muito a atenção e leva a crer que elas usam o litoral carioca como rota de passagem. Elas migram para o Brasil em busca de água quente, já que o mar da Antártida, de onde elas iniciam a viagem, fica congelado nessa época do ano e dificulta a procura por alimentos. Então elas partem para o Rio de Janeiro para se reproduzir e criar seus filhotes. A Baleia Jubarte deixou a lista oficial de animais ameaçados de extinção em 2014, mas isso não significa que o trabalho de conservação dessa espécie acabou, já que com o aumento de baleias, aumentaram também os conflitos com humanos. Agora a tendência é ter mais casos de baleias presas em redes de pesca, acidentes com embarcações e de encalhamentos. Os animais começam a vir para o Rio de Janeiro em junho e chegam à cidade maravilhosa entre julho e agosto. Juntas elas sobem pelo litoral até chegar ao Parque Nacional Marinho dos Abróleos, na Bahia, onde permanecem de quatro a cinco meses. Ainda falando de meio ambiente, após 40 anos de extinção, os rinocerontes estão regressando para Moçambique. A região está trazendo espécies ameaçadas da África do Sul para dar nova vida aos parques e impulsionar o turismo local. Vamos ver nessa reportagem. Um grupo de guardas florestais capturou rinocerontes pretos e brancos por mais de 1.600 milhas para o Parque Nacional de Zinave, que tem mais de 400 mil hectares e cerca de 2.300 animais inseridos novamente ao ecossistema. Os rinocerontes estão extintos no Parque Nacional Zinave há muitos anos, pelo menos 60 ou 70 anos, e estamos basicamente vendo um retorno de rinocerontes para aquela área. Eles são importantes para o ecossistema, que é uma das razões pelas quais estamos movendo-os por toda essa distância e fazendo todo esse esforço para levá-los até lá. A fundação, que é responsável por conduzir a operação, disse que o grupo pretende realocar mais de 40 rinocerontes nos próximos dois anos para Moçambique. O feito histórico também pretende beneficiar a emergente indústria de ecoturismo no país, segundo as autoridades da região. Os números da vida selvagem foram duramente atingidos por uma guerra civil de 15 anos, que terminou em 1992, também pela caça clandestina. Mais de 245 mil brasileiros sofreram amputação de membros inferiores entre 2012 e 2021, de acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e também Cirurgia Vascular. Pelo menos três procedimentos acontecem por hora. E nós vamos conversar agora com o doutor Edivaldo Joviliano, ele que é diretor científico da Sociedade Brasileira de Angiologia e também Cirurgia Vascular e chefe do Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Doutor, primeiro quero agradecer a sua participação aqui e direto ao assunto falar sobre esse dado, esse número que a gente acabou de falar. Qual a justificativa, qual o motivo dele acontecer? Obrigado pela oportunidade. A justificativa é principalmente pelas condições de saúde que nós temos hoje na população. Mais de 50% desses indivíduos que sofrem amputação são pacientes diabéticos e a perda do cuidado, do autocuidado, do segmento que aconteceu principalmente nos últimos anos durante o período de pandemia, levou a esse aumento significativo que nós observamos nesses últimos dados. Aumento na pandemia. Mas qual é o grupo de risco? Quais as pessoas que devem ficar mais atentas? Os pacientes sabidamente diabéticos são os pacientes principalmente que devem ter os maiores cuidados, né? E aqueles pacientes que têm familiares acima de 45 anos, que têm familiares que são pacientes diabéticos, devem fazer exames de rotina na busca da identificação desses fatores de risco que podem levar a doenças que causam amputação. Sejam pacientes diabéticos, como eu já citei, como assim também aqueles pacientes com doenças vasculares periféricas, né? Doenças da circulação que podem levar também a quadros de amputação. Os dados mostram que os membros mais amputados são os inferiores. E o que chama atenção é que às vezes alguns pequenos detalhes, como cuidar da higiene, podem evitar um grande problema, né, doutor? Exatamente. Esses pacientes já têm, principalmente os pacientes diabéticos, a sua imunidade. Ou seja, as suas defesas contra a infecção são menores do que nos indivíduos não diabéticos. Então, pequenos ferimentos devem ser identificados precocemente. Isso a gente consegue através do autocuidado. O indivíduo deve olhar, principalmente, os seus pés diariamente, entre os dedos, evitar a umidade para evitar micoses, fazer uma boa hidratação para evitar aquelas rachaduras que temos nos pés, que podem acontecer, e que são porta de entradas para infecções que, no caso dos diabéticos, podem se transformar em infecções graves que levam os indivíduos a perderem os seus membros, as suas extremidades. E, doutor, o senhor acha que a sociedade, até o poder público, trata esse problema com a devida importância? Por exemplo, o impacto econômico e até o impacto para os cofres públicos. Ainda é grande? Falta um trabalho mais específico, por exemplo, campanhas para amenizar esse prejuízo? Exatamente. O impacto é muito significativo, tanto para o setor público de financiamento, de gestão, quanto para as próprias famílias dos pacientes. Então, campanhas mais intensas sobre o assunto são necessárias e é isso que estimulou a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular a levantar esse assunto e trazer a tona à sociedade e aos gestores públicos, no sentido de conscientizar a todos para a importância do problema e o quanto nós podemos evitar de danos à população e a esses indivíduos mais suscetíveis a esses quadros de amputação, como são os indivíduos diabéticos. Então, para finalizar, eu queria que o senhor deixasse, aproveitando o espaço, as principais orientações, as principais maneiras das pessoas se prevenirem. Os indivíduos diabéticos não deixem de procurar e de continuar a frequentar os serviços de saúde, tomarem cuidado com a sua alimentação, ter um autocuidado com relação a olhar diariamente os pés, evitar a umidade entre os dedos, hidratar bem, evitando rachaduras, fazer uma observação criteriosa, porque evitando e cuidando de pequenos ferimentos, nós vamos evitar grandes danos à saúde, como até o processo de amputação. E aqueles não diabéticos, mas que têm familiares ou que já passaram dos 40, 45 anos, devem fazer exames regulares para eventualmente detectarem essa doença, que é tratável e que é possível, sim, evitar, na grande maioria dos casos, essas complicações. Bom, nós acabamos de conversar com o doutor Edivaldo Joviliano, que é diretor científico da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e chefe do Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Doutor, obrigado mais uma vez por essa valiosa participação. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. E veja a seguir. Praticar atividades físicas somente aos fins de semana pode trazer muitos benefícios para a saúde. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e com mais informações do Brasil e do mundo para você. E eu começo falando de saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019, 18 milhões e 600 mil brasileiros, isso representa 10% da população, tinham diagnóstico de ansiedade. Com a chegada da pandemia, esse problema ficou ainda pior. Um estudo mais recente feito pela Universidade de São Paulo no ano passado confirmou que, em uma lista de 11 países, o Brasil é o líder com mais casos de ansiedade, com quase 65% dos entrevistados. Já uma outra pesquisa, desenvolvida em conjunto pela Fundação Oswaldo Cruz, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Estadual de Campinas, constatou que 40,4% dos brasileiros participantes do estudo se sentiam frequentemente tristes ou deprimidos e 50,6% relataram estar constantemente ansiosos ou nervosos durante a pandemia. Mas, para conter e driblar esses transtornos, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, apontou que alguns alimentos podem ser eficazes. Como a cúrcuma, nativa do sul da Ásia, é um dos suplementos alimentares que mais crescem no mundo. A especiaria natural é usada nas feridas para combater infecções e se misturar com leite, acalma a mente, além de ótimos efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. O ovo também é apontado como um dos principais alimentos para o combate da ansiedade. Isso porque ele carrega o triptofano e ser considerado um superalimento por conter praticamente todos os nutrientes necessários à saúde. Outro exemplo é a banana, fruta considerada a mais popular do Brasil. Rica em triptofano e potássio, também ajuda no combate à ansiedade e depressão. Pessoas ansiosas perdem vitaminas e minerais com muita facilidade. Por isso, existe a necessidade constante de repor esses nutrientes. O consumo de frutas cítricas, como a laranja, limão e a tangerina, ajudam a promover o bom funcionamento do sistema nervoso, visto que a vitamina C auxilia na produção de serotonina, aumentando assim a sensação de bem-estar e evitando a fadiga. Olha, e ainda falando de saúde, uma pesquisa da Universidade de São Paulo apontou que o chocolate com alto teor de cacau traz benefícios nutricionais para a saúde de idosos que estão em tratamento contra o câncer. Segundo dados de um estudo realizado por pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, o consumo do chocolate com maior concentração de cacau contribui para a melhora do estado nutricional, da funcionalidade do organismo e ajuda na diminuição de sintomas em pacientes idosos, principalmente com câncer paliativo, aqueles considerados incuráveis pela medicina. Para o trabalho, 46 pacientes em tratamento de câncer com em média de 67 anos de idade e em risco de desnutrição foram divididos em três grupos. Um deles com pessoas que não receberam chocolate. O outro com pessoas que consumiram 25 gramas diárias de chocolate com 55% de cacau. E por último, aqueles que ingeriram a mesma quantidade, só que de chocolate branco. No final do estudo, foi observado que os índices das avaliações nutricionais aumentaram significativamente. E após a intervenção, todos os envolvidos que apresentavam um quadro de desnutrição estavam saudáveis, com mais peso e um melhor quadro clínico. Segundo especialistas, o consumo do alimento deve ser adaptado para atender às necessidades e desejos de cada paciente, pois eles podem fazer com que o doente relembre histórias, desejos e lembranças. Por isso, antes de iniciar a intervenção com chocolate, uma nutricionista deve ser consultada para controlar a evolução do quadro juntamente com familiares. Assim, os profissionais de saúde podem buscar alternativas para que o doente se alimente de maneira nutritiva e, ao mesmo tempo, respeitando possíveis restrições e limitações impostas pela doença. Mudando de assunto agora, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reformula a legislação esportiva, instituindo direito para os atletas em formação e também reunindo várias leis em um único diploma legal. O texto da nova Lei Geral do Esporte contempla todas as normas esportivas do Brasil. Durante a votação, a proposta obteve amplo apoio entre os parlamentares. O texto contou com algumas alterações feitas pelos deputados e, como o projeto teve origem no Senado, voltará para uma nova apreciação em plenário. Ao todo, são 224 artigos. Entre os principais estão o aumento na punição para casos de racismo em ambientes esportivos e a paridade de premiação em competições masculina e feminina. O texto também implementa o Fundo Nacional do Esporte, que apresenta regras específicas relacionadas ao financiamento público ao setor e que terá como prioridade fomentar o esporte educacional e universitário. A nova Lei Geral do Esporte é, na prática, uma modernização da Lei Pelé, que vigora desde 1998 e é a atual norma do esporte brasileiro. Antes do projeto de lei ser posto para votação, uma comissão especial chegou a ser instaurada na Câmara com o objetivo de modernizar a antiga Lei Esportiva Nacional. Após a realização de audiências públicas com representantes de organizações esportivas e com a chegada da nova lei, a comissão da Câmara aproveitou os trabalhos realizados no Senado, ampliou e aprovou o texto. E olha só, um estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que praticar atividades físicas, mesmo que seja somente nos fins de semana, pode trazer inúmeros benefícios ao corpo, como, por exemplo, uma maior longevidade e um menor risco de desenvolver problemas de saúde. Vamos ver nessa reportagem. Um grupo de pesquisadores analisou dados de mais de 350 mil norte-americanos para obter o resultado, que mostrou que pessoas praticantes de pelo menos 150 minutos semanais de atividade física de maneira moderada ou intensa, em dois ou mais dias por semana, apresentaram taxas de mortalidade mais baixas que as pessoas sedentárias. Também não foi notada uma diferença para a mortalidade por doenças significativa entre os que praticam apenas exercícios físicos durante os finais de semana e os participantes que realizam atividades todos os dias. Apesar do resultado, isso não deve ser encarado como uma desculpa para os que malham várias vezes por semana, passem a fazer apenas um ou dois dias. Pelo fato do estudo somente analisar a mortalidade e não outros fatores que podem levar a doenças, como se há diferença entre os grupos comparados no desenvolvimento de síndromes graves, na qualidade de vida de maneira geral, ou se quem faz somente em um ou dois dias tende a se lesionar mais. A única conclusão que podemos tirar com mais segurança é que fazer algum exercício é sempre melhor que nenhum. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Até mais!